O município de Brasileira surgiu às margens da BR-343 graças à implantação da Estrada de Ferro Central do Piauí, em 1936, que funcionou como principal via de escoamento da produção agrícola e pecuária da região. Porém, este município só foi emancipado em 1993, sendo desmembrado de Piripiri e elevado à categoria de cidade. Atualmente, a cidade de Brasileira possui 7.966 habitantes, dentre os quais 6.824 são eleitores, que em 7 de outubro de 2012 compareceram às urnas e mudaram os rumos da gestão, pois pela primeira vez uma mulher foi eleita para comandar a prefeitura deste município. Fazer tudo o que nós prometemos no nosso governo, nosso plano de governo, porque não é promessa, é compromisso o nosso plano de governo. Nós temos muitos projetos, vai beneficiar mais ainda para nós, para os nossos gestores, com a maioria na Câmara Municipal de Brasileira. É outra coisa inédita que eu consegui, ser a primeira prefeita e ter a maioria na Câmara. Obrigado. Obrigado.